Uma saudação à professora doutora Lúcia Amaral, atual titular do cargo de Provedor de Justiça, pela forma como tem, aliás na sequência dos seus antecessores, prestigiado o cargo de Provedor de Justiça, que é um importante órgão unipessoal da democracia portuguesa, mas que, como a professora Lúcia Amaral salienta na nota introdutória ao relatório que enviou à Assembleia da República, é um trabalho que, sendo protagonizado por um órgão unipessoal, tem consigo uma valiosa equipa de colaboradores, que muito tem contribuído para prestigiar este órgão e que, aliás, cuja contribuição o relatório apresentado muito justamente salienta a uma grande valorização das pessoas que trabalham na Provedoria de Justiça. Importa salientar que há uma grande novidade neste relatório que tem que ver com a incumbência especial que foi atribuída à Provedora de Justiça relativamente às imunizações às vítimas dos grandes incêndios ocorridos em 2017. Inicialmente, relativamente às atribuições das imunizações aos familiares das pessoas que faleceram nesses incêndios, mas depois também relativamente às pessoas que, não tendo falecido, foram gravemente afetadas na sua integridade física por esses incêndios. Essa foi uma intervenção que não está prevista na lei, portanto foi um facto excepcional, uma atribuição que foi excepcionalmente atribuída à Provedoria de Justiça e que se desincumbiu de uma forma exemplar e, portanto, todos temos que valorizar o facto da Provedora de Justiça ter desempenhado essa missão sem ter prejudicado o conjunto das funções que incumbem à Provedoria de Justiça. Um outro facto saliente deste relatório tem a ver com o facto de se ter atingido o número máximo de queixas feitas à Provedoria de Justiça, o que representa não só o facto de que há muito que é preciso melhorar ao nível da administração pública em Portugal a todos os níveis, mas também representa um fator de prestígio para a Provedoria de Justiça. As pessoas acreditam por intervenção do Provedor de Justiça, é possível reparar injustiças cometidas no nosso país e, aliás, a forma como crescentemente têm vindo a ser acatadas as recomendações do Provedor de Justiça é um elucidativo do prestígio que esta instituição tem vindo a granjear. Mas, evidentemente, que o relatório do Provedor de Justiça, e designadamente, quando toca em aspectos críticos do funcionamento da administração em Portugal a vários níveis e de situações sensíveis do ponto de vista do respeito pelos direitos humanos, como é designadamente o caso do sistema prisional, importa valorizar muito este relatório. E importa que, na próxima legislatura, porque esta está a terminar, e, portanto, este relatório é apreciado no momento que eu vou convidar o diálogo, Sr. Presidente, este relatório é-nos apresentado no momento em que a intervenção legislativa da Assembleia se está a esgotar, mas este relatório apresenta recomendações de grande importância que é preciso rever no futuro e a breve prazo. E, portanto, fica aqui o reto para a próxima legislatura dar cumprimento cabal àquilo que é recomendado neste relatório do Provedor de Justiça. Muito obrigado.